Para mim é uma satisfação enorme estar voltando para um clube onde eu tive uma passagem breve, bem curta, mas muito positiva. 2006 foi um ano mágico para a gente, conseguimos um dos objetivos aqui, entramos para a história, colocamos o América na Série A. E tive outra oportunidade de passar aqui em 2015, estagiando com o professor Roberto Fernandes. Nesse período eu me formei em Educação Física, estou envolvido com esporte até hoje e venho me preparando ao máximo. Então se de repente algumas pessoas podem estar sendo pegadas de surpresa, poxa o Weber saiu do campo recentemente e está assumindo uma função muito delicada, muito importante. Sim, mas eu nesse período me preparei bastante, tenho me preparado muito e me sinto completamente capacitado para poder exercer essa função. É uma função que vem ocorrendo algumas mudanças, do ano passado para cá, era Moura, já entraram mais dois depois de Moura. Como é que o Weber se sente chegando no América num momento desse, delicado, quando o clube está na Série D, brigando para subir e sabe que qualquer erro o Caldeirão pode entrar em ebulição de novo? O que me deixa feliz e tranquilo para trabalhar é que eu estou chegando num momento positivo. O time vem de uma conquista do estadual, estreou muito bem na competição, os trabalhos estão sendo bem elaborados e melhor ainda executados. Então a gente vê aí nos resultados o que está conquistando, a equipe está conquistando. E dentro do histórico aí, não cabe a mim buscar informações disso ou daquilo, por que saiu, quem saiu. Me colocaram essa função, eu me sinto completamente capacitado para isso e tenho apoio aí da comissão técnica, da diretoria. Quando me fizeram o convite, eu não pensei duas vezes em aceitar, porque hoje eu me preparei, estou me preparando para isso também. E vou exercer da melhor maneira possível. Agora, Goiab, o seu trabalho em si, vai ser buscar jogador do mesmo jeito ou você vai ficar mais na parte burocrática? Como é que chega esse Goiab? Goiab conhece esse mercado de jogador bem? Está bem atualizado? Eu vou usar a minha experiência que eu tive durante 16 anos de vertiário, de conviver com atletas. A gente sabe muito bem o que é necessário para um desenvolvimento da prática do futebol de alto rendimento, que os atletas precisam e vou tentar, vou tentar não, vou fazer o elo entre diretoria, comissão técnica e jogadores. Solucionar qualquer probleminha que surgir para que o trabalho venha a ser executado da melhor maneira possível. E, por sinal, está sendo muito bem executado pelos atletas. O futebol de conhecer o clube dentro do campo, facilita a tua tarefa hoje? Facilita, porque eu sei da cobrança que existe. A torcida do América é muito, cobra bastante, é muito participativa, muito ativa e a gente não pode ir. Se eu disser para vocês que eu cheguei em um clube que não tem o que fazer, que não tem problema, tem. Nós estamos aqui para isso, para trabalhar. Só que a gente, o carro-chefe, que é o futebol, a gente está vendo os bons resultados, mas tem muita coisa para pontuar e para se organizar. Que tipo de gerente esses jogadores vão ter em Goiab? Um cara transparente, um cara amigo profissional, que vai procurar fazer o trabalho que sempre realizou dentro de campo. Com transparência, sendo amigo do atleta, buscando solucionar os problemas. Porque tem um certo tipo de coisa que é tratada entre comissão técnica, jogadores, gerente. E esse papel nós vamos fazer muito bem feito, se Deus quiser. E esse papel nós vamos fazer muito bem feito.